Olá! Através desse vídeo, eu quero mostrar para vocês alguns lugares no interior de São Paulo, onde são cidades e lugares turísticos muito gostosos de ir. Aqui, como vocês estão vendo já o nome na tela, é a Iambi São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, se eu não me engano, a oeste de Piracicaba, 50 quilômetros de Piracicaba, em que utilizaram uma estradinha municipal de Piracicaba até lá. É uma cidadezinha bem arrumadinha, muitas construções antigas e com essa prainha que vocês estão vendo aí, essa praça. Aqui também tem o Rio Piracicaba, a parte limpa dele, a parte que está fora do urbano. Vocês estão vendo, é um local que muitas pessoas utilizam para pescar, para passar a tarde. É muito bonito mesmo, isso tudo no interior de São Paulo. Olha que coisa linda esse Rio. Tem uma pista que é muito boa para chegar até ele, apenas um pedaço do espaço aqui do Pedro. Tem um pedaço que a pista está bem destruída, acho que dá uns 20 quilômetros de pista com bastante buracos. Mas nada assim que impeça o tráfego em uma boa velocidade. E aí agora a parte que passa de São Pedro para frente, a pista é excelente. Foi recapeada recentemente, se dá para ver. Então você consegue chegar lá tranquilamente. Essa é a primeira ponte, essa é a primeira ponte que se acaba até esse rio, que é a primeira parte. Depois tem outras partes também. É muito bonito mesmo o lugar, muito aconchegante. Aqui está para sair uma tarde. Se não me engano deve ter pousadas por aí também. Esse sou eu. Foi muito horrível. E nós estávamos mais ou menos umas 4 e meia da tarde para março, desde que o sol já está quase se pronto. Aqui é a segunda ponte, caindo daquela que acabaram de ver. Um local também que as pessoas utilizam para pescar. Aqui é bem mais calmo o rio. Aqui já é um pedaço de um dos braços do rio que termina aqui. Tem esse lado e o outro lado ali que vai ser mostrado daqui a pouco. muito bonito como vocês estão vendo. Já está bem de tardezinho, acho que já é 25 e meia. Já está quase crescendo ao outro lado. Ali termina um dos braços do rio. Vem de lá daquela ponte primeira onde a gente passou. Olha eu de novo. Passa uma quantidade boa. Aqui se não me engano é o rio Tietê. Um dos braços do rio Tietê. É parte limpa dele também no interior de São Paulo. Aí para cima de Piracicaba. E vai para onde passa, para ir para a Imbi. A parte do Imbi, o rio Tietê, eu gravei. Mas daí depois acabou ficando virado ao contrário. Eu não consegui desvirar no editor de vídeo. Eu apaguei aquela parte e coloquei essa daqui. Já vem em um outro dia. Aqui eu não sei se é o Tietê mesmo. Ou se é o rio Piracicaba ainda também. Aqui é o terceiro lugar. Uma terceira ponte. Aqui é o rio Paraná. Bem mais longe de Piracicaba. Mais 500 km de Piracicaba. Bem na divisa de Paraná. Aliás, de Mato Grosso e São Paulo. Do Grosso do Sul e São Paulo. É um lugar maravilhoso também. Aqui é a extensão gigantesca do rio. Essa aqui é a primeira cidade. É um pedaço onde o rio pega o esgoto da cidade. Então, aí como vocês estão vendo, é bem bonito. Aqui já é do lado do Mato Grosso. O rio Paraná ainda também. Porque ele é bem grande. Tem várias cidades. Essa aqui é uma das pontes que você atravessa. De lado para o outro. Continua o rio. E é do lado do Mato Grosso ainda também. Então, aliás, aqui já é do lado de São Paulo. Porque nós estamos no meio do rio. Em cima da ponte. Aquela ponte que vocês viram de longe. Lá que atravessa. E a extensão do rio já é bem grande também. Mas ainda depois nós vamos mostrar outra ponte. Que é muito maior. É muito lindo. E nesse momento de poucas chuvas. Então, o rio está com muito mais baixo. Quero ver quando ele estiver com muito bem alto. Aqui é Presidente Epitácio. Oi Epitácio. Meu nome é do Mato Grosso. Aqui é uma prainha da cidade. Olha a extensão do rio Paraná aqui. Parece um oceano. Muito lindo mesmo. Um local muito lindo. Extenso. É todo gramado. Fica muito lindo. Aqui onde eu estou descendo. É o local onde desce a água da chuva. Que já é embaixo. O local onde eles colocaram. Concreto. Para que as pessoas pudessem chegar até aqui. Tem uma parte rasa. Mais ou menos uns 3, 4 metros por frente ainda. Pode ir andando. A água estava extremamente gelada. Estava para mergulhar aí. Se molhar. Estava gelada. Por causa do tempo do frio. Estava gelada. Estava gelada. Estava gelada. Estava gelada. Da outra ponte. São Paulo. Mato Grosso do Sul. Também. Essa se eu não me engano. Acho que é a maior extensão do rio Paraná. Que a gente atravessa. A ponte tem praticamente. Acho que uns 8 quilômetros. Estão vendo. É gigantesca a ponte. Gigantesco o rio. Parece um oceano mesmo. De água doce. Lindo. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Para quem não sabe para onde passear. Aqui na divisa de São Paulo. Mato Grosso do Sul. Tem várias cidadezinhas aqui turísticas. Com rio Paraná. Com lugares lindos e maravilhosos. Para você passar o dia. Fazer pescaria também. Se você gosta. Vamos encontrar algumas pessoas pescando. Então é isso pessoal. Voltou de novo aqui em Ayambina. Como tinha falado. E que passa aqui o rio Tietê. Uma cidadezinha muito bonitinha também. Então até a próxima. Que nós fizermos outro vídeo. Sobre lugares bonitos do interior.